Olá, se você está estudando para concurso, então vamos para mais uma série de simulados hoje com a LDB, a Lei 9394 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Se você está estudando para concurso e é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e não perder nenhuma informação que nós temos aqui sobre educação, pedagogia e muitos materiais para estudar para concurso. Se você ainda não assistiu o meu vídeo que eu apresento 10 orientações para você ser aprovado em qualquer concurso, então pode pausar esse vídeo, assista lá para que você aprenda realmente como estudar para concursos públicos e passar. Então vamos às 10 questões de LDB de hoje. A primeira questão vem do município de Ipumirim, professor do primeiro ao quinto ano, ensino fundamental e auxiliar de creche, 2015. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394, estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional. Quanto à LDB, é correto afirmar que as instituições de ensino se caracterizam em públicas e filantrópicas, instituições de cunho particular e sem fins lucrativos. Vamos lá, instituições filantrópicas não entra aqui, porque nós temos públicas e privadas. Dentro das privadas, nós temos as confeccionais, as filantrópicas e as privadas de capital administrativo, as privadas privadas, que tem lucro. Então, não é essa a alternativa. A educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior, a educação escolar. Então, a educação escolar, ela pega desde a educação infantil até o ensino superior. Parece estar correta. A educação básica não poderá organizar-se em períodos semestrais, ciclos ou alternância regular de períodos de estudos, visto que essa forma diversa de organização não atende os preceitos da organização do Ministério da Educação. Essa informação está errada, porque na própria LDB, nós temos que a gente pode sim se alterar, a gente pode se organizar em períodos semestrais ou ciclos ou até a alternância de períodos de estudos. Então, não é essa a alternativa. A educação escolar pública é composta da educação básica, que é a educação infantil e ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e profissionalizantes, ensino superior, licenciaturas e tecnólogos. Nossa, não, está bem bagunçado aqui. A educação escolar pública é composta de educação básica. Educação básica entra a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, sendo composta do ensino regular e garantindo o acesso a todos que não tiveram oportunidade de idade própria. E ainda existe o ensino profissionalizante, que aí entra em outro capítulo da LDB. E o ensino superior, que não se limita a licenciaturas e tecnólogos. Então, essa alternativa está errada. A carga horária mínima anual será de 850 horas distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, incluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, tem dois erros aqui. Primeiro que são 800 horas e excluindo o tempo reservado aos exames finais quando houver. Então, excluindo e não incluindo, e são 800 horas e não 850 horas, os 200 dias está certo, mas o restante está errado. Alternativa correta, AB. Vamos lá. Seguindo. Município de Ipumirim. Quando nos referimos às responsabilidades educacionais, então a questão que é saber de responsabilidades educacionais. A LDB é bem claro quanto ao papel dos diferentes entes. Quanto à responsabilidade dos municípios. Então, eu quero saber apenas dos municípios. É incorreto, para você que já acompanha aqui os meus simulados, sabe muito bem que eu sempre oriento para que risque muito bem aqui a palavra incorreta, para você não se perder na leitura, porque é muito comum se perder nesta leitura aqui. Então, vamos lá. Eu quero a alternativa errada. Sim, isso daqui está correto, porque eu quero a competência do município. E o município, ele atende com prioridade a educação infantil, ele atende a educação infantil e dando prioridade para o ensino fundamental, sendo que para ele ter ensino fundamental 2, ensino médio ou até mesmo ensino superior, eu preciso atender ao que vem aqui na base. Assumir o transporte escolar dos alunos das diferentes redes de ensino no que tanja os limites municipais. Assumir o transporte escolar dos alunos das diferentes redes de ensino. Não. Por quê? Porque o município, ele deve assumir o transporte escolar dos seus alunos matriculados na sua rede de ensino. E os estados também assumem o transporte escolar dos seus alunos da sua rede de ensino. Vamos ver as demais. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, essa daqui está correta. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Também está correto. É o município quem organiza, mantém e desenvolve os órgãos e as instituições oficiais do seu sistema de ensino. Aqueles que estão submetidos ao município. E baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Essas são as obrigações do município. Exceto, como eu quero a errada, então, assumir o transporte escolar dos alunos das diferentes redes de ensino. Então, não é essa a alternativa. Logo, essa que eu vou assinalar. Próxima questão, ela vem de também Lindóia do Sul, também de 2018. De acordo com a Lei 9.394, assinale a alternativa correta. Nas instituições públicas de educação superior, então, eu já vi aqui que todas vão falar sobre educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 30 horas semanais de aula. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 15 horas semanais de aula. Nas instituições públicas de ensino superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 20 horas. Então, quer dizer, todas são iguais. Eu queria dar os parabéns à banca organizadora desse concurso, porque, num cargo de professor de educação infantil, o que vai me valer de um candidato saber a quantidade de horas que um professor de ensino superior deve trabalhar? Qual é o seu regime de horas semanais de aula? É impressionante a qualidade de algumas bancas, de algumas questões que nós vemos por aqui. Então, questão de decoreba, eu jamais diria que uma questão envolvendo situações trabalhistas do professor de ensino superior estivesse num concurso de educação infantil, mas está aqui, você está vendo. Alternativa, 8 horas semanais de aula no mínimo. Um regime de contrato nas instituições públicas de ensino superior. Parabéns à entidade que fez essa questão. Lindóia do Sul, 2018. A Lei 9394 estabelece que o calendário escolar incluirá uma data específica como sendo o Dia Nacional da Consciência Negra. Que data é essa? Questão de graça para você, né? 1º de outubro? Não. 15 de agosto? Não. 21 de setembro? Não. 10 de junho? Não. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Questão facílima. Ferraz de Vasconcelos. Agora nós temos aqui o VUNESP. Manter os pais e responsáveis atualizados quanto ao desempenho escolar do estudante, como exige o artigo 12, parágrafo 7, da LDB, já se configura como resultado de determinadas concepções, opções e práticas pedagógicas efetivadas no dia a dia da escola. Aguiar, 2006. Segundo a autora, atender aos dispostos do inciso 7 deste artigo, o artigo 12 da LDB, implica para as redes de ensino e para as escolas. Vamos lá, a VUNESP traz sempre um texto, alguma coisa assim, que exige uma leitura mais apurada, certo? Então o que ele está falando? Ele está falando que, de acordo com o inciso 7 do artigo 12 da LDB, a escola tem que manter os pais ou responsáveis atualizados quanto ao desempenho escolar do estudante. Ou seja, comunicar os pais que sempre que tiver um problema, a nota baixa, enfim, tem que manter os pais atualizados. Então, vamos lá. Mediar o processo de demanda da população, especialmente no que diz respeito à garantia de acesso e permanência bem sucedida dos estudantes nas redes escolares, incorporar a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos, que se expressam na garantia dos direitos à educação, por meio de programas, projetos e ações que envolvam a comunidade escolar. Promover e incentivar o acesso de todos à educação com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Desenvolver ações para a redução das taxas de evasão e de repetência, colaborando com a melhora da média de anos de estudo e correção de fluxo escolar na educação básica. Comprometer-se com a construção de um projeto político-pedagógico, cujas dimensões pedagógicas e administrativas sejam contempladas em ações concretas no cotidiano. Tudo isso daqui faz sentido, de certa forma. Então, o que eu tenho que prestar atenção na leitura? Eu tenho que prestar atenção em algo que envolva a rede de ensino e a escola, e não só a rede de ensino e não só a escola. Com qual objetivo? Com o objetivo de manter os pais atualizados quanto ao desempenho escolar do estudante. De todas essas daqui, a primeira, demandas de população, garantia de acesso e permanência, isso daqui cabe muito mais à rede de ensino do que propriamente à escola. Incorporar a universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos que se expressam na garantia dos direitos à educação por meio de programas, projetos de ação que envolvam a comunidade escolar, ok, mas é uma coisa muito abstrata quando eu tenho este objetivo concreto. Então, eu não assinalaria B. Promover e incentivar o acesso de todos à educação, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento, também está correto. Mas é uma ação muito abstrata. Eu quero ações concretas que me traduzam nisso daqui. Então, que envolva a rede de ensino e a escola. Então, a C também está abstrata. Desenvolver ações para redução das taxas de evasão e repetência. Colaborando com a melhora média de anos de estudo e correção de fluxo. Ok, mas não é sobre isso que está falando. Comprometer-se com a construção de um projeto político-pedagógico, cujas dimensões pedagógicas e administrativas sejam contempladas em ações concretas no cotidiano. Essa daqui me parece ser a mais lógica. Então, está aqui. A alternativa E é a mais lógica. É aquela que vai demonstrar uma ação concreta que envolva rede de ensino e escola com o objetivo de manter os pais atualizados em relação ao desempenho do estudante. Questão de interpretação. Não é uma questão de memorizar. Prefeitura de Heriutaba, Ceará. Professor de Educação Infantil. Professor básica de 2019. Este ano aqui. A primeira etapa para a educação básica. Vamos lá. A primeira etapa para a educação básica. Eu estou falando da educação infantil. Deve ser ofertada apenas pela iniciativa privada a crianças de qualquer idade, sendo pré-requisito para ingresso no ensino fundamental? Não. Primeiro que não é qualquer idade. É de 0 a 5 anos. E não é apenas pela iniciativa privada. Então, isso daqui está incorreto. Deve ser ofertada em creche e pré-escolas? Ok. Para crianças de 0 a 5 anos? Ok. Não sendo pré-requisito para ingresso na educação fundamental? Sim, está correto. A educação infantil não é pré-requisito para ingressar no ensino fundamental. E é ofertada em creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos. Essa daqui está correta. Deve ser ofertada exclusivamente pelo Estado como forma de garantir o ingresso na educação fundamental? Não. Por quê? Porque não é exclusividade do Estado. Existe a coexistência de instituições de ensino público e privado. E não é um pré-requisito para garantir o ingresso na educação fundamental. Então, a C está errada. Deve ser ofertada em instituições confeccionais mantida pelos pais de acordo com suas convicções religiosas? Não. As instituições confeccionais, elas são permitidas, porém, não é essa a alternativa correta, porque é obrigação do município. Então, fechou a alternativa B. Município de São Paulo, professor de educação infantil, 2015. A Lei Federal nº 12.796, que altera a LDB, estabelece que a educação infantil é a primeira etapa para a educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Eu costumo sempre ler e ir grifando essas palavras-chave, porque vai me ajudar bastante a interpretar a questão. A educação infantil será organizada de acordo com a seguinte regra, entre outras. Então, é uma das regras que ele quer aqui. Cargo horário mínimo manual de mil horas? Não. São 800 horas. Então, a primeira está errada. Então, a primeira não está errada. 200 dias letivos está ok, mas não é a alternativa A. Atendimento à criança de, no mínimo, 5 horas diárias para o turno parcial e 8 horas para a jornada integral. Vamos deixar essa de lado? A avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de promoção para acesso ao ensino fundamental. Não. A educação infantil não tem o objetivo de promoção ou retenção e, muito menos, é condicionante ao acesso ao ensino fundamental. Então, a C também está errada. Já tiramos duas aqui do páreo. Expedição de documentação que permita testar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança? Hum, vamos deixar essa de lado. Controle de frequência pela instituição de educação infantil, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas? Hum, vamos lá. Vamos reler a questão? A lei federal que altera e estabelece a educação infantil é a primeira etapa da educação básica que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. Ok? Complementando a ação da família. A educação infantil será organizada de acordo com a seguinte regra. Então, uma regra da educação infantil. Bom, vamos lá. Aqui exige um pouco de decoreba, tá? Por quê? Eu não tenho essa questão do mínimo de 5 horas parciais. Eu não tenho essa questão do atendimento à criança de no mínimo 5 horas diárias. O que nós temos aqui no artigo 31 da LDB é a carga horária mínima anual de 800 horas, que é essa daqui, né? E o atendimento de 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas, tá? O mínimo aqui de 7 horas para a jornada integral. Então, a alternativa B também está errada. Tem um pouco de memorização aqui. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Sim, isso é função da escola, isso é função da rede de ensino expedir aqui essa documentação que permita acompanhar aí os processos de desenvolvimento dessa criança ao longo da vida. E o controle de frequência pela instituição de educação infantil, exigida a frequência mínima de 60% e não 75%. Então, quando a gente fala da educação infantil, nós estamos falando de 60%. 75% nós vamos encontrar no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, inclusive ensino superior. Infelizmente, uma questão que vai trazer um pouco de memorização aí por parte da VUNESP, mas vamos supor que eu não queira me apegar aos números, vamos supor que eu não queira me apegar aos números, a mais coerente com o que diz aqui em cima é a alternativa D. Mas eu sei que é uma questão difícil porque ela coloca a questão de regras. E todas as alternativas em que ela trouxe quantidade estão erradas. Tudo bem? Bom, então está aqui a alternativa D. Município de São Paulo, novamente, VUNESP 2015. Manuela, 4 anos de idade, frequentava uma escola de educação infantil em jornada integral. Devido a um problema alimentar, tinha muita dificuldade em aceitar as refeições oferecidas na unidade. Tendo em vista a situação, a mãe resolveu tirá-la da escola para cuidar da menina em casa. Ao solicitar a transferência da criança na secretaria, a mãe foi informada de que deveria procurar outra escola, a fim de atender ao estabelecido na legislação em vigor. Essa informação, conforme a lei 12.796, está. Bom, apesar de estar aqui a lei número 12.796, essa lei, ela altera a LDB, tá? Por isso que ela faz parte desse conjunto aqui. Então, essa 12.796 de 2013, ela altera vários artigos, vários parágrafos da LDB. Foi uma grande reforma aí na LDB. Então, essa informação, ela está equivocada, pois a matrícula de crianças nessa faixa etária na creche ou pré-escola é facultativa aos pais? Não. Uma das coisas que ela coloca é a obrigatoriedade de matricular a partir dos 4 anos de idade. Então, ela está incorreta. Errada. Uma vez que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental? Não. Realmente, a matrícula no ensino fundamental, ela passa a ser de 6 anos. Mas a informação não está errada, porque a menina tem 4 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos de idade, é obrigação dos pais matricular o seu filho na escola. Então, está errada. Ela é imprecisa, já que a matrícula na educação infantil torna-se obrigatória a partir dos 5 anos de idade? Não. Não, porque é a partir dos 4 anos de idade. Então, essa também está errada. Incorreta. Haja vista que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 7 anos de idade no ensino fundamental. Não. O ensino fundamental de 9 anos começa com 6 anos de idade e, repito, a obrigatoriedade vem a partir dos 4 anos de idade. Correta. Pois é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Essa daqui, então, é a alternativa correta, que é justamente uma das grandes questões que a Lei nº 12.796, de 2013, trouxe à educação básica. Então, essa é a alternativa correta. Mais uma, no município de São Paulo, da VUNESP de 2015, o mesmo concurso. Então, são bastante questões aí de legislação. A mãe de Natan, de 2 anos, procurou uma diretoria regional de educação, pois estava interessada em conseguir uma vaga para o seu filho. Considerando a idade desse garoto e o determinado na LDB, um funcionário acertadamente orientou a procurar uma escola de educação infantil, uma creche, uma pré-escola, um berçário ou um jardim de infância. Bom, então vamos lá. Onde a gente vai encontrar isso daqui? Lá no artigo 29 da LDB. Então, tem um pouco de memorização aí. O que acontece? O que acontece é o seguinte. Creche. Nós temos creche que vão atender de zero até três anos de idade. Pré-escolas para crianças de quatro, de quatro, cinco anos. Então, sim, ele vai procurar aqui, orientou procurar dentro da idade. O que ele quer saber aqui é a questão da idade. Dois anos. Dois anos ele vai entrar na modalidade creche. A escola de educação infantil em si, ela pode ser dividida na modalidade creche ou pré-escola. Berçário não entra, porque ele tem dois anos. Jardim da infância, nós não temos esse conceito na LDB. Aliás, nem em berçário nós temos o conceito na LDB. Então, alternativa aqui, nós estamos falando da creche especificamente. Muito bem, eu espero que você tenha acertado as questões. É importante você fazer a leitura das questões, você fazer a leitura da LDB, você fazer a leitura da legislação. Na hora da gente responder uma questão, a gente sempre tem que ficar muito atento à ansiedade, a gente tem que ficar atento às múltiplas interpretações, porque como nós vimos aqui, às vezes por causa de uma palavrinha, às vezes por causa de um detalhezinho, a gente erra uma questão e eu não quero que você erre nenhuma questão. Por isso, se você ainda não me segue pelas redes sociais, acesse lá, tem muito material sendo distribuído exclusivamente por lá. Se você não for inscrito no canal e estiver estudando para concurso, então clica no botão aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, por favor, escreva. Temos muito material sendo construído para ser distribuído exclusivamente para você que está se preparando para concurso público. Tudo bem? Um forte abraço, é um imenso prazer receber você aqui e até o próximo vídeo e tchau!